Gostei, por absorção integral, sua principal característica, custos, eles estão separados em diretos e indiretos. Os custos diretos, eles são diretamente alocados em cada um dos produtos da empresa. Já os custos indiretos, eles têm por característica não serem facilmente alocáveis aos produtos, então eles dependem de critérios, que são os critérios de rateio, arbitrários. Para a gente conseguir colocar os custos que não são diretamente alocáveis aos produtos, para cada um dos respectivos produtos. As despesas não vão compor o custo de cada produto, sendo somente os custos diretos e indiretos.